Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer. Hoje, em número 102, estamos meditando a respeito do Salmo 23. Então, nós temos como tema Florescendo sobre os cuidados do Divino Pastor. Nosso dia hoje, ele está ainda frio. Nós temos uma neblina lá fora. Pode ser que ela indique que nós teremos um dia de sol. Sol ainda não apareceu. Mas, ou é frio, ou nós vamos ter um dia de sol. E nós vamos, então, continuar meditando na Palavra de Deus. Nós estamos no versículo número 2, né? Salmos 23. Deitar-me faz em verdes passos. É tão rico essa meditação que a gente não consegue fazer um versículo, né? É por dia. Deitar-me faz em verdes passos. Para as ovelhas, como nós aprendemos ontem, o verdadeiro descanso é deitar em verdes passos. Falamos quatro coisas que as ovelhas precisam ser afastadas pelo pastor das ovelhas para que elas realmente possam descansar. Ontem, nós falamos da fome, né? Uma ovelha com fome não consegue descansar e nem deitar. E aqui, no nosso caso, como ovelhas do divino pastor, seria a fome espiritual, né? Aquele vazio que não deixa a gente descansar em Deus. Então, a segunda coisa que nós falamos, que nós precisamos afastar, que precisa ser afastado delas para que elas possam se deitar, então, em meio às pastagens verdes, é o medo. Então, nós vamos ver como o divino pastor livra as suas ovelhas do medo. As ovelhas, quando elas estão com medo, elas tendem a correr assustadas. Qualquer ruído ou perturbação súbita pode provocar um grande pânico no aprisco. Conhece a história Maria vai com as outras? Tem a ver com a história das ovelhas. O que uma fizer, todas farão. Se uma se jogar no abismo, todas se jogarão. Então, qualquer ruído, perturbação, provoca um pânico, não só em apenas uma ovelha, mas em todas as ovelhas do aprisco. Quando elas estão amedrontadas, elas correm freneticamente em todas as direções e muitas vezes elas correm para o perigo, em direção ao perigo. Só há uma cura para o medo das ovelhas. O pastor, quando ele percebe as ovelhas sendo atacadas pelo medo, ele move-se silenciosamente entre elas, dando-lhes a segurança da sua presença. Ao perceber, aquele desejo que elas têm de correr é substituído pela confiança. A presença do pastor entre elas lhes traz rapidamente, então, a confiança. O Senhor é o meu pastor e ele me faz deitar em verdes pastos para descansar e não para temer. Davi, que foi um pastor de ovelhas e agora ele era a própria ovelha sobre os cuidados do seu pastor. Se ele, como um mero mortal, muitas vezes deu a vida pelas suas ovelhas, imagina a confiança de Davi em Deus como seu pastor, sendo ele agora como uma ovelha. Aprendeu, então, a voltar-se e a contemplar o pastor na hora do medo. E nós vemos isso em Salmos 56, versículo 3 e 4. Como Davi confiava no divino pastor quando ele sentia medo. No dia em que eu temer, diz ele, hei de confiar em ti. Em Deus eu louvarei a sua palavra. Em Deus, foi em Deus que eu pus a minha confiança e eu não temerei o que possa fazer o homem. Agora, firmando a mente em seu pastor, haveria paz e confiança nele. Olha que preciosa essa lição. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Deus. Porei a minha confiança nele e não temerei o que possa me fazer o homem. O Senhor também nos diz, em Isaías, capítulo 46, 8 a 11. Davi tinha plena confiança no seu pastor. E Deus, o divino pastor, sempre quis que as suas ovelhas confiassem nele. Em Isaías 46, versículos de 8 a 11, nos diz assim. Se o medo te está perseguindo, Converse com o pastor sobre os teus temores. Para deitar nos verdes pastos, é preciso vencer o medo. Corra para o seu divino pastor e lembre-se que o medo não vem de Deus. Segundo Timóteo 1,17 diz assim. Declara, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de força, amor e saúde mental. O medo é algo que se instala onde? Na nossa mente. E ele vai nos cercando e vai colocando então esse sentimento de pânico em nossa vida. Uma mente sadia que confia, não alimenta o medo. Uma mente disciplinada não entra em pânico, não perde o contato com a realidade e não dá lugar à imaginação. Não perde a consciência. É a confiança no divino pastor que mantém a gente com uma mente saudável e disciplinada. Quando o medo quiser te prender em suas garras, nós precisamos lembrar do quê? Do amor e da soberania de Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós sentimos medo é porque nós não estamos aperfeiçoados no amor. Mas que amor? O amor do divino pastor. O amor firme e leal do nosso divino pastor. A palavra de Deus diz assim. Se você está sentindo medo, é porque você precisa estar com a sua mente e seu coração aperfeiçoado, crendo no amor de Deus por você. Se isso está acontecendo com você, se o medo está tentando silenciar a sua alma, preste bem atenção. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim. A esperança não desaponta por quanto o amor de Deus está derramado em meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Se o medo está entrando, você precisa orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que derrame o amor de Deus no seu coração. Precisamos estar conscientes de que o medo procede do pai da mentira. Este é ladrão, quer roubar, quer matar, quer destruir a sua alegria, a sua esperança, a sua confiança em Deus. A propícia do poder que é dado por Deus no nome poderoso de Jesus e o amor de Deus revelado em Cristo Jesus na cruz por nós. Ele me ama e ele te ama. Seu amor é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. É assim que nós enfrentamos o medo. Como? Olhando nos olhos do nosso divino pastor. O amor se vê em seus olhos por nós. Mas não esqueça. Ouça as suas palavras. Falando. Não temas. Pois eu estarei contigo até o fim. E nós temos o Salmo 42, que nos diz assim. Clamo angustiado quando me lembro dessas coisas. Como eu ia com a multidão à casa de Deus. Com sons de alegria e adoração na passagem das festas. A minha alma, por que você está batida? Por que você se contorce dentro de mim? Espera em Deus e adorarei a ele novamente, pois a salvação vem da sua presença. E a sua presença em nós. E a sua presença em nosso meio nos faz deitar e descansar nos verdes pastos. Que Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso Devocional Florescer.